A pergunta de hoje é, bichos de estimação e animais vão para o céu? A Bíblia não ensina especificamente se bichinhos de estimação ou animais têm ou não alma, ou se vão ou não para o céu. Entretanto, podemos aplicar alguns princípios gerais das Escrituras e sugerir uma explicação para o assunto. A Bíblia afirma que tanto homens quanto animais têm o sopro da vida. A diferença fundamental entre seres humanos e animais é que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Os animais não são feitos à imagem e semelhança de Deus. Isto significa que o ser humano é como Deus, apto a uma espiritualidade, com mente, emoção, vontade e uma qualidade em seu ser que continua após a morte. Se os bichos de estimação e os animais têm mesmo uma alma ou um aspecto imaterial, deve ser este, portanto, de uma qualidade diferente e inferior. Esta diferença, provavelmente, significa que a alma dos bichos de estimação e dos animais não permanece depois da morte. Outro fator a considerar nessa questão é que Deus criou os animais como parte de seu processo criativo no Gênesis. Deus criou os animais e disse que eram bons. Por isso, não há razão para não haver a possibilidade de animais na nova terra. Certamente, haverá animais durante o reino milenar. É impossível afirmar categoricamente se alguns desses animais poderão ser os animais de estimação que tivemos aqui na terra. Nós sabemos que Deus, Ele é justo e que quando chegarmos ao céu, estaremos de completo acordo com sua decisão sobre este assunto, qualquer que seja. esperamos que esta resposta o tenha ajudado. Siga-nos em nossas redes sociais pelo Facebook e Instagram. Visite também nosso site para conhecer mais conteúdo como este. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal para não perder o próximo vídeo. Deus abençoe grandemente a sua vida e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!